Preocupado com tantas contas altas? A notícia boa é que na sua conta de água temos como ajudar. Acabe com sustos, economize sem custo. Conheça a HidroService, a empresa mais completa em gestão na economia de água. Com o inovador Projeto Cia, Consumo Inteligente de Água, já ajudamos na economia de clientes como mercados, academias, escolas, hotéis, clubes, concessionárias e restaurantes. Nossos recursos são adquiridos no percentual do sucesso da sua economia. Fazemos uma análise do seu perfil de consumo e realizamos a implantação de equipamentos que geram a economia de água sem perda do conforto. E sua empresa não faz nenhum investimento. Todo o custo dos equipamentos, instalações, manutenção preventiva e corretiva é de total responsabilidade da HidroService. Está esperando o quê? Agende agora uma visita técnica, entenda os detalhes e seja um parceiro. HidroService. Não curtimos desperdícios. Compartilhamos economia.